A aposentada Maria dos Reis, de 65 anos de idade, perdeu quatro pessoas da família em um pequeno espaço de tempo. A última pessoa a falecer foi seu esposo, há quase dois meses. A viúva ficou desolada, como se não bastasse, perdeu também a moradia. É porque há sete anos ela queimou, aí meu marido fez ela com madeira verde. Aí não teve duração, e agora ele faleceu, e depois que ele faleceu ela estourou. Até eu construí minha casa, e se eu achasse umas pessoas que me ajudassem, eu gostaria muito. Agora ela mora de favor na casa de uma das filhas, e faz um apelo à comunidade, classe empresarial da cidade, ou quem quiser ajudar com material de construção. A senhora quer que quem puder, pode ajudar a senhora com o que? Com madeira para cima, com tijolo, cimento, as coisas, que a dele eu tenho. É bem-vindo? É, bem-vindo, é bem-vindo. Os interessados em participar desse ato de solidariedade, podem levar material para a rua Deputados José Rezende, 255, no bairro Salobro, e logo na entrada da usina velha. Qualquer dúvida, é só ligar para 998836-9669, falar com ela ou com sua filha Geina, que mora ao lado. Mas agora, eu tenho mais um trabalho que se inscreva. Isso vai ter todo o tempo. Então, eu tenho mais, talvez, por ter,